Oi turma, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui sentada no chão da minha casa, aqui é minha casa que vocês podem ver aqui atrás, se vocês quiserem um dia eu posso fazer um tour pra vocês, mas enfim eu tenho esse espelhão aqui na minha frente que eu achei um bom lugar pra gente gravar, a luz ficar boa e enfim, achei um bom lugar. Hoje eu vou ensinar pra vocês como é que eu seco meu cabelo, como é que eu deixo ele assim ó, meio nesse balanço. Alguma de vocês já me pediram há um tempo atrás, aí hoje eu me animei e resolvi gravar, tá bom? Tá um pouquinho longo o vídeo, mas assim, é porque assim né gente, eu sequei meu cabelo todo tem umas partes que tá acelerada e tal, mas assim, eu acho que vocês vão gostar, assistam ele todo tem várias dicas legais pra vocês, tá bom? E desculpa minha voz panha, é que eu tô saindo de uma gripe agora mas já tá tudo bem, só essa voz, uma tosse, alguma coisa assim que ainda está me acompanhando, tá bom? Então, se vocês querem assistir, vamos lá comigo. Bom, vamos começar. Tô aqui, linda, de toalha na cabeça mas enfim, eu quero mostrar pra vocês todo o meu passo a passo, tá? Então eu vou tirar aqui a toalha, vou botar aqui e aí a gente aparece sim no YouTube. Super bonita, né? Linda! Bom gente, mas assim, é assim que fica meu cabelo, acho que é da maioria de vocês também e aí eu vou usar esse aqui, ó, que é o que eu uso pra desembarassar, tá? É daquela linha que eu já mostrei pra vocês, a Schwarzkopf é o BC Bonacour Hair Therapy, é esse aqui, o vermelhinho, esse aqui é o, enfim, o sérum para pontas alietas, tá escrito aqui. Aí assim, eu cortei o cabelo, né? Acho que vocês repararam. Então assim, eu uso isso aqui pro meu cabelo todo porque assim, meu cabelo tá mais curtinho, mas assim, ele é bem cheio, né? Bom, vamos lá então. Aí eu passo no cabelo todo passo em tudo, tá gente? Ainda mais aqui em São Paulo como o cabelo fica ressecado então assim, eu passo nele todo. Faço assim, faço assim e agora eu pentei, vamos lá. É, eu uso, enfim, minha escova normal, essa escova é bem veia é, tenho ela há muito tempo ela é de madeirinha, tá vendo? Ela é bem veia, coitada só que eu não consigo abandoná-la. Mas enfim é, aí pentei o cabelo, tá vendo, gente? Tipo assim, ele parece que tá aquela loucura mas aí isso aqui ajuda bastante, tá? Pentei, é normal aqui Gente, olha esse barulho chato que vocês estiveram ouvindo a minha geladeira ela é um pouco escandalosa bom aí aqui ó, aqui, tá vendo? gente, mas tem que ir com calma, tá? Eu sempre vou de baixo pra cima, sabe? pra não quebrar o cabelo, que você já vem assim, tipo assim, o cabelo não curte na verdade, ele fica um pouco zoadinho mas bom aqui vamos lá desembaraça normal, tá, gente? Com a sua escova, com o seu livinho, enfim eu uso esse o meio, vou passar as minhas dicas pra vocês mas acho que cada um pode usar o seu, que a gente conhece que funciona pro nosso cabelo, né? esse meu eu adoro então bom aí eu pentei ele pra trás assim e aí cai muito meu cabelo, tá, gente? é que vocês não estão vendo, mas meu cabelo cai pra caramba e ele fica assim o que eu faço? eu dou uma divididinha aqui no meio tá? assim, não precisa ser super bem dividido mas eu divido e aí eu venho com isso aqui, que eu acho que eu também já mostrei pra vocês que é o Blow Dry It é um primer da L'Oreal acho que não vende aqui ainda é bem baratinho nos Estados Unidos mas é isso aqui acho que eu já mostrei pra vocês é e ele é um protetor térmico e ele ajuda a secar o cabelo mais rápido, tá? então eu 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 uso aí eu faço assim, ó espio três aqui dentro aí eu venho aqui pro lado de fora e mais três também aí desse lado a mesma coisa um, dois, três até a ponta e aqui espio mais umas duas enfim, gente cada um acho que também conhece o cabelo e tal, né? não tem muito mistério eu já passei mais que isso e achei que deu uma pesada no meu cabelo então assim acho que o lance é testar mesmo aí eu passo de novo aqui a a escova e aí vamos começar tá? vamos começar bom, depois de dividir mais ou menos o cabelo, tá? eu faço assim assim, na verdade ele já tá um pouco seco, tá? por isso que eu já vou começar a fazer isso que eu vou fazer mas se o cabelo não tiver se ele tiver mais molhado ó, gente eu tô aqui com o meu secador também tá? eu já mostrei eles pra vocês esse aqui, ó Parlux 385 eu tenho um vídeo falando se eu não me engano os meus melhores amigos que é o meu secador e a minha escova que eu adoro, tá? se vocês quiserem ir lá enfim essa é a minha escova que não tem mais nem nome chama Ervas e o secador é da Parlux mas nesse vídeo eu mostro melhor pra vocês, tá? chama Meus Melhores Amigos aí tá, vamos lá vou ligar aqui o secador e e aí eu vou fazer assim, se meu cabelo não tivesse mais seco eu faria isso, tá? se seu cabelo já tá um pouquinho mais seco a gente pula essa parte mas assim, é sempre legal dar uma secada antes de de começar a escova porque se não quebra muito o cabelo o cabelo tá muito muito molhado, tá? então vamos lá uma coisa que eu gosto de fazer também nessa minha primeira nessa minha ai que linda que eu tô, né gente? nessa minha primeira secada eu gosto de pegar e já ir dando uma puxadinha aqui na frente porque aqui na frente eu tenho um enfim, um rodamuinho uma coisinha aqui que eu não gosto e aí eu já aí assim quanto mais molhado melhor pra ele ficar mais liso então assim eu já pego a minha escova e já vou dar uma puxada sem modelar sem nada eu só puxo mesmo pra dar um volume, né? essa coisa linda e pra e pra ficar mais liso bom, voltando pra aquela estaca de colocar ele no meio eu volto com ele no meio separo tá? aí eu faço assim, ó de um lado eu prendo com um elástico um elásticozinho de cabelo normal aí eu prendo ele assim prendo ele aqui assim e aí eu vou começar por esse eu não sei porquê mas eu sempre começo por esse enfim tipo é engraçado isso a gente vai pegando uns uns jeitos de fazer, né? bom aí eu vou começando aqui por baixo, tá gente? a gente vai conversando porque eu vou dando uma modelada na ponta tá? e aí enfim vamos lá vamos começar aí eu pego aqui ó tipo, enfim uma coisa assim mais ou menos mas aí tem que ver pra tipo no porque assim o nosso cabelo ele tem umas umas divisões, né? e aí pra ficar bonitinho assim você vai vendo pra não ficar pegando o cabelo de cima o cabelo de baixo enfim aí eu prendo com um negocinho desse um bico de pato uma piranha sei lá e aí tá vamos lá aí eu começo assim tá gente? primeiro eu começo puxando aqui a raiz tá? aí agora depois que eu puxo a raiz isso eu faço no cabelo inteiro tá gente? eu vou dar uma acelerada porque assim ninguém mece enfim quando tiver alguma coisa mais importante assim eu dou uma parada e explico mas assim eu vou acelerar porque é mais ou menos assim que eu faço então primeiro eu pego a escova assim puxo com a mão mesmo viu que deu uma puxada que secou aí eu venho aqui ó roda a escova essa escova gente por isso que ela é muito boa porque ela adere o cabelo assim é uma coisa que eu não consigo usar outra tá? enfim óbvio que se eu tiver numa coisa ai não tem escova eu vou conseguir usar mas assim ela não vivo sempre eu falei tipo assim no vídeo somos meus melhores amigos porque ela adere você consegue você consegue modelar entendeu? então tipo ela é muito boa aí eu viro ela assim ó e vamos lá e é isso entendeu? e aí ele vai ficando assim ó aí depois ele ainda quente eu dou uma uma passada de mão assim pra ele ir ficando mais retinho porque como eu gosto de dar essa modeladinha às vezes ele fica meio gordinho assim sabe? e eu não gosto muito desse efeito então eu faço assim e ele vai ficando mais natural tá? aí vamos lá próximo normal gente aí eu vou fazendo assim no cabelo inteiro tá? aqui ó peguei mais um pouco prendo e vamos lá e vamos lá e aí E aí Bom, gente, agora a gente vai pro topo da cabeça, tá? Então, aqui no topo da cabeça, o que eu faço? Eu começo a secar pra cima, tá? Eu seco pra cima, porque esse cabelo vai cair pra trás, vai ficar assim, ó. Então, eu seco ele assim, tá? Aí, vamos lá de novo. Adiós. Bom, gente. Aí eu vou soltando, tá? Porque ele vai ficando esse meio um cacho, tá vendo? Daí eu solto pra ele ficar assim, bem natural, tá vendo? Com balanço. Ó. Supernatural, né? Aí agora, uma etapa que eu gosto de pegar, que na verdade seria a minha franja, né? Mas como eu não tenho franja, eu pego essa parte da frente do cabelo e aí eu já... Desculpa, gente. E aí eu já uno com a outra parte da franja, entendeu? Pra secar de uma vez só. Aí eu pego aqui, aí esse aqui eu prendo de novo. E aí eu seco essa parte, tá? Vamos lá. Como se fosse franja mesmo. Pra frente, enfim. Como eu não tenho... Eu não uso o cabelo... É... Não uso nem pra um lado nem pro outro, eu uso ele meio jogado. Enfim, cada dia eu gosto de um jeito. Então, assim, eu não jogo nem pro lado nem pro outro. Eu gosto de fazer pra frente e jogar pra frente, tá? Pronto. A franja fica assim. Aí eu jogo ela pra esse lado, né? Que já tá tudo seco. Solto esse. E prendo assim, ó. Pra ele não perder o volume... Enfim, o volume e essas ondas que eu gosto de deixar, tá? Agora, vamos começar esse lado. Tá? É... Enfim. Gente, esse lado é igual o outro, tá? Então, assim, eu vou acelerar bastante. Porque, tipo, ninguém quer ficar vendo. É igual. Eu seco igual. Vou pegando de baixo pra cima, de baixo pra cima, de baixo pra cima. E aí eu volto pra dar a finalizada. Tá bom? Então, vamos finalizar esse lado juntas. Vamos lá? Bom, gente. Ó. Aí esse lado tá pronto também. E agora, o que que eu faço? Eu solto todo. Jogo pra trás. Ele já dá o caimento. Tá vendo? Ó. Embaraçou aqui. Ele já dá o caimento. Aí o que que eu faço, tá? Pra finalizar. Eu pego esse topinho aqui, ó. E uno os dois lados. Como a gente separou, eles ficam meio esquisitos. Então, eu uno aqui, ó. Os dois lados. E vamos secar. Aí dá até um voluminho também, que a gente gosta. Aí, pra finalizar tudo, eu também dou mais uma secadinha aqui na frente, com ele todo seco. Só pra gente dar mais um voluminho aqui. Pronto, gente, ó. Aqui, ó. Cabelo pronto, bonito. Parece que eu sequei no cabeleireiro. Na verdade, tem vezes que eu prefiro a minha secagem de cabelo do que quando eu vou no cabeleireiro, tá? Enfim, é porque são muitos anos secando o cabelo, gente. Eu gosto, assim, eu ligo o secador praticamente todos os dias. Enfim, mas é uma coisa minha, não é uma coisa que me incomode. Eu não me sinto escrava. Assim, eu sou, mas assim, não é um problema pra mim, entendeu? Não é uma coisa... Ai, meu Deus, eu tenho que ligar o secador de cabelo todos os dias. Não, eu gosto. Eu gosto de brincar no meu cabelo. Eu gosto de... Enfim, de fazer coisas nele. E pra mim não tem problema nenhum. Então, enfim. Aí, pra finalizar, eu gosto de passar um olhinho, tá? Esse é o meu Moroccan Oil normal. Enfim, você passa o que você gosta no seu cabelo. Eu gosto muito do Moroccan Oil. Aí, eu faço assim, ó. Bem tiquito, tá? Ó. Passo uma coisa bem pequenininha. Uma gotinha mesmo. Só pra dar uma maciez e tirar alguns fris, alguma coisa que aparece, tá? Misturo e ponta. Bom, gente. Então, foi esse o resultado aqui do meu cabelo. Como eu seco. Tá vendo? Ele fica com balanço. Ele, ó, fica pra cá, pra cá. Você joga e ele fica super bom. Eu adoro. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da dica. E a gente se vê no próximo vídeo. Ah, não esquece, hein? Curte, compartilha. Tá bom? Eu sempre esqueço de te pedir, mas é super importante pra mim, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem também nos comentários. Que eu adoro responder vocês, tá bom? Beijo. Até a próxima. Tchau.